Mais uma casa em Ponta Grossa, duas águas modelo, sala e cozinha conjugada, 50 metros, banheiro e dois quartos, obra terminada em Ponta Grossa, Ronda, Paraná, janelas temperado, cerâmica, chão, banheirinho, vaso acoplado, coluna lavatória, janela, revestimento em todo banheiro, forro PVC, portas invernizadas, verniz, cozinha com a parede revestida onde que é a pia, sala e cozinha conjugada onde se vai uma muretinha, janelona na cozinha, vidro temperado, quatro folhas, casinha bem acabadinha aí, lenta satisfeita. Para quem não conhece o serviço, venha fazer um orçamento com a empresa pré-moldados Vodarsk, de Ivaí, Paraná, atendemos todas as cidades e região fora do Paraná, levando as nossas casas pré-fabricadas ou até alvenaria, sobrado e barracões pré-fabricados. Também fabricamos gradis, porta de elevação e vidros temperados. Para quem quiser entrar em contato conosco, entre no telefone WhatsApp, número 99-69-3465-4299-69-3465. Vou falar com o Daniel. Eu faço orçamento sem compromisso para você. Quem gostou do nosso serviço e acompanha nossos vídeos no YouTube ou Facebook. Tá aí mais uma obra em Ponta Grossa, Paraná, com muito sucesso. Tá aí, pessoal, casa de 50 metros. Leia de satisfeito, graças a Deus. E vamos até a próxima com mais uma obra, casas pré-fabricadas com pré-moldados Vodarsk. Para quem gostou, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo, um abraço e até mais!